Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só de ouvir falar Alguns são de perto e outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como enxua o pão da vida, o Jeová, Rafa Eu sou a luz do fim do túnel, a força conta sua acabar E se precisar é só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como enxua o pão da vida, o Jeová, Rafa Eu sou a luz do fim do túnel, a força conta sua acabar E se precisar é só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia, na alegria Na felicidade Ou na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero um relacionamento Com profundidade Com profundidade Na intimidade E se precisar é só chamar Não preciso de formalidade Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Colhou todas as suas lágrimas E mandou a ti falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou a cara é ti Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou a cara é ti Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares, não pares Colhou todas as suas lágrimas Colhou todas as suas lágrimas E mandou a ti falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou a cara é ti Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou a cara é ti Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei, eu vou te honrar Eu sei, é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Quem mandou você parar Ao tempo pra tudo Quem mandou a cara é ti Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou a cara é ti Quem mandou você parar Volte para o mar alto Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Te honrar Te honrar Te honrar Não tem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Eu Pois da tua vida Cuido Eu 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 cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Eu não cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Pois o meu Deus Ele não falha, ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá A m銀uts Eu vivo pela fé, então Eu vivo pela fé, então Percebe a rosa Foi eu quem fechei A velha amizade Foi eu quem tirei O relacionamento Que você perdeu Doeu Eu sei Fui eu A oração que eu decidi não responder É que eu prefiro te ver perder coisas Do que te perder Até a sua madre que encerrou Foi eu Doeu Eu sei Sofriu Doeu Eu sei Sofriu Mas o silêncio eu decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Foi eu 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 te guardando Sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes Pelos detalhes da tua Estória Pelos detalhes da tua Mas o silêncio eu decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Hoje desci só pra te explicar Eu estava te ensinando Estava te ensinando Estava te ensinando Foi eu Eu não compliquei Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua Estória Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irá se carregar Tu vai superar tudo o que viveu em Deus, em Deus Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irá descarregar Tu vai superar tudo o que viveu em Deus, em Deus Foi livramento, fui eu te guardando Eu sei que sofreu, não entendeu Estava te ensinando Foi livramento, você só sofreu agora Eu não compliquei, nunca errei Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história Eu não me agradecerá pelos detalhes da tua história Como pode me amar, Deus conhecendo o meu pecado Sabendo o que eu faço de errado Como pode me amar assim Como pode me amar, Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate mais, como já bateu Como pode me amar, Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar E ainda me pega quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura as minhas luz E me leva pra perto E as chamas de amor Que andam em teu coração E não se colem com o teu Como uma flecha Estou em meu peito e me traz E joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo o contato De seus olhos Com os meus Como pode me amar, Deus sabendo o que eu diria Como pode me amar, Deus sabendo que eu te culparia Como pode me amar, Deus sabendo que eu te culparia Pelo que não foi como eu queria Como pode me amar, Deus sabendo que eu te culparia Como pode me amar, Deus sabendo que eu te culparia Como pode me amar, Deus sabendo que eu te culparia Quando você quiser se entrar Como pode me confiar E ainda me pega Quando estou caindo E me abraça Quando estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem Em teu coração E não Se todo encontro Como pode me amar, Deus sabendo que eu te culparia Como uma flecha Que estou em meu pé E me traz E me traz Joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Tenho meu coração Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo Quando eu percebo O contato De seus olhos Com os rios Me leva pra perto Eu quero voltar Pois longe de ti Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro de prensa Pra te encontrar De braços abertos De braços abertos Como alguém que esqueceu Como alguém que esqueceu Me leva pra casa Eu quero voltar Eu quero voltar Eu quero voltar Pois longe de ti Não, não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos Em meu lugar Estou aqui Pai, eu amo sua presença Meu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Onde eu te encontro Pai, eu amo tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Pois a tua glória Quero ver Quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Pois a tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em fogo em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em fogo em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em fogo em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em fogo em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu posso enfrentar Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus de aliança Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir O meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim Se eu vendesse tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Mas o amor não se compra Quem se merece o amor Se ganha de graça o recebe Eu quero conhecer Jesus 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 Jesus Eu quero conhecer Jesus Jesus Eu quero conhecer 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 Jesus Milhares 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 Jesus Milhares 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 Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Vem reivindicar Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Eu deixamos ela pra você Eu deixamos um tempo Eu prometeu, garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa 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 Quem te prometeu Quem te prometeu Eu sou Deus Eu sou Deus Eu sou Deus Eu sou Deus Do amor de tudo Eu sou Deus Eu sou Deus Do amor de tudo Eu sou Deus 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 Meu Deus Eu sou 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 Deus Meu Deus Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou-me jardinhei E se eu vendesse E se eu vendesse tudo Que eu tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares E ser achado nele E ser achado nele Eu quero conhecer E ser achado nele E ser achado nele Eu quero conhecer E ser achado nele 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 Descansa em mim Descansa em mim E acalma tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando E ser achado nele Mas amens E se achar nele Ao vento está soprando nele Sim, cu às vezes Que agita o meu coração E ser achado nele Esse keeping O barulho do mar vem pra me confundir Oh Pai, não deixe as ondas e a fé diminuir Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície sem poder respirar É o mesmo que morrer por não te adorar És meu oxigênio, Senhor, sinto a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está assoprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Só venço essas dores Se for em tua presença Só venço a iniquidade Se for em tua presença Só venço a minha carne Se for em tua presença Só venço o inferno Só venço o inferno Em tua presença Acalma o meu coração Amém Amém Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas as asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas as asas do seu amor Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Esconda-me em ti Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas as asas do seu amor Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Qual eu sou, qual eu sou De quando Deus desce na terra Qual eu sou, qual eu sou Qual eu sou, qual eu sou De quando Deus desce na terra E qual eu sou, qual eu sou E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o meu som Do carpinteiro batendo a porta 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 Conheço como eu amo você, mami Eu te peço, meu Senhor, vem me ajudar Pra falar do Seu amor às multidão Eu te peço, Santo Espírito, vem me guiar Me ajuda, Senhor, a fazer missões Manda avivamento sobre cada vida A unção do primeiro amor Como foi na igreja primitiva Manda avivamento sobre cada irmão Como foram os primeiros cristãos Aviva, Senhor, a Tua obra E no meio dos anos venho te ficar Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de convenção de almas Sobre este Brasil Me ajuda, Senhor, a Tua obra Me ajuda, Senhor, a Tua obra Me ajuda, Senhor, a fazer ruído Pra falar do Seu amor a este mundo sem luz Que os homens reconheçam o sacrifício lá da cruz Que por amor, que por amor passou Jesus Que a força do pecado enfraqueça E nos corações brota o verdadeiro amor Pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Aviva, Senhor, a Tua obra Aviva, Senhor, a Tua obra E no meio dos anos venho te ficar Aviva, Senhor, a Tua obra Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de convenção de almas Sobre o meu Brasil Aviva, Senhor, a Tua obra 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 Amém.